Toda sexta, a gente se reúne pra beber aqui na França, na Amadite. As mulheres, todos são casados. E as mulheres contam. E as mulheres ligam. Por que estão bebendo hoje? Porque hoje é sexta. É claro. E a mulher liga e pergunta por que. Eu estou bebendo. E eu respondo. Porque hoje é sexta. E hoje é quinta. Fala semana. Porque aqui no próximo ano vai ser sexta, sábado, vim, segunda, terça. Até quarta-feira de cinco. Nem pra quem se acostumarem com as ervas. Botando de bom. Ó, Tonho, ó, Tonho, não é fato de não, Tonho.